Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer esse colar de pérola. Ele é facinho de fazer e fica muito bonito. Vocês podem utilizar a pérola branca, né? Podem usar também as coloridas, se quiserem. Tem a vermelha, você escolhe a cor da pérola que você quiser. O mesmo procedimento pra todas as pérolas, todas as cores. Você vai precisar da pérola número. Número, essa aqui é a número 4, a número 6 e a número 10, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte. Você vai cortar um pedaço pequeno de anzol, ó. Um pedaço pequeno de anzol. Você vai colocar a pérola número 6, ó. A 6. Uma, duas, três pérola número 6, certo? Agora, você vai cruzar. Quem não sabe o que é cruzar, é você vai fazer o contrário assim, ó. Assim. Então, você vai cruzar numa outra pérola número 6, assim, ó. Você vai enfiar o contrário. Ó, você vai enfiar o contrário. E olha o que que vai acontecer, ó. Cruzado é você fazer isso, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Cruzou. Fechou. Agora, uma de cada lado, número 6. As esferas nós vamos fazer todas com a pérola número 6. Uma de cada lado. Cruzou. Olha só. Olha aí o que que vai acontecendo, ó. Vai ficando assim. Ó, vai ficando assim, ó. Então, nós vamos fazer isso quatro vezes. Já fizemos duas. Então, vamos fazer mais duas. Uma de cada lado. Pérola número 6. De cada lado. Cruzou. E outra pérola número 6. Então, temos aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, nós temos que ter... Seis... É... Cinco pérolas, ó. Um, dois... Aliás, quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Na quinta, nós vamos amarrar. Eu vou mostrar como faz. Então, vocês podem observar o que nós temos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro pérolas número 6 no meio. Você conta quatro. Na quinta, você vai fazer o amarrilho. Então, você vai fazer assim pra amarrar, ó. Você vai colocar uma de cada lado. Uma pérola de cada lado. Coloquei, ó. Uma. Duas. Então, vai ficar assim. Prestem atenção. Ó. Vai ficar... Assim, ó. Vou esticar pra vocês verem. Ó lá, ó. Vai ficar assim. Então, aqui, ó. Agora, nós vamos pegar uma ponta e passar nessa daqui, ó. Nessa primeira aqui. E vamos amarrar. Assim. Ó. Vamos passar ela... Aqui. Olha só. Aí, vamos amarrar. Teremos uma esferinha de pérola. Uma bolinha de pérola, ó. Ó. Vai ficar assim. Você dá três nós. Um. Bem forte. Né? Dois. E três, ó. Você tem que amarrar bem a bolinha, certo? Vamos cortar isso aqui. Você vai cortar. Vai ficar duas pontinhas aqui. Você vem com isqueiro e queima, tá? Deixa eu queimar. Pronto, ó. Tá queimado no isqueiro. Então, nós vamos fazer, ó. Várias bolinhas dessa aqui. Várias bolinhas. Tá? Eu vou fazer mais uma. Pra ficar bem claro como que se faz a bolinha. Então, vamos fazer mais uma. Pega um pedaço da linha. Cortamos. Vamos colocar três pérolas número seis. Uma. Duas. E três. Na linha. Três pérolas número seis. Vamos cruzar. E outra pérola número seis. Cruzar. O contrário. Você enfia a linha ao contrário, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Fechou. Vamos fazer de novo. Uma de cada lado. Cruzou. Uma de cada lado. Uma. Cruzou. E agora, somente uma de cada lado e vamos amarrar na primeira que começamos, ó. Uma de cá, outra de cá, certo? A gente vai pegar aqui e segurar bem firme, ó, e vamos enfiar nessa primeira que nós começamos e vamos amarrar uma só. Você vai enfiar uma linha só e amarrar, você não vai cruzar, vai formar outra esferinha de pedra. Dá três nós, aperta bem, corta e queima aqui no fogo. Nós vamos fazer as esferinhas de pedras. Nós vamos fazer várias, né? Eu já tenho algumas prontas aqui, ó. Então, agora, vamos começar a montar o colar. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma linha de anzol, um fecho. Sabe o que é um fecho? Fecho de colar, essa pecinha aqui, ó, que a gente compra em local onde vende bijuteria. Ó. Tá vendo? Pra fechar, você vai colocar o fecho aqui, ó, dentro, o anzol dentro do fecho. Vai pegar um alicate. E vai apertar. Agora, podemos cortar o pedacinho que sobrou. Vamos tirar um pedaço, mais ou menos, né? A gente mede no pescoço o tamanho que a gente quer. E vamos começar, então, preencher o colar. Então, colocamos aqui o fechinho. O fecho. Eu medi aqui no meu pescoço o tamanho que eu quero, eu quero que venha até aqui. Então, agora, nós vamos começar a preencher. Vamos pegar uma agulha, enfiar. A linha na agulha. E nós vamos fazer assim. Agora, vamos... Essas pérolas aqui, agora, já usamos ela. A número seis, não vamos mais usar. Vamos tirar ela pra cá. Agora, nós vamos usar a número quatro. Nós vamos enfiar dez pérolas, número quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. Enfiamos na linha, ó. Dez pérolas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos enfiar uma esferinha. Que você procura aqui, ó. O lugar onde tá mais apertadinho é aqui, ó. Ó. Vai fazer isso. Vai soltar. De novo, dez pérolas. Número quatro, da pequena. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Agora, nós vamos pegar a pérola número dez. A dez. Vamos enfiar a dez. Uma esferinha. E outra dez. Então, vai ficar assim. Entenderam? Novamente, dez pérolas número... Quatro, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, vamos enfiar só uma esferinha no lugar onde tá mais apertadinho aqui, ó. Ó. Então, nós vamos intercalar, ó. Uma esfera sozinha e uma com duas pérolas número dez. Essa aqui, ó. Outra esfera sozinha, vamos fazer agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez. Então, agora, nós vamos enfiar. Ó. Se aqui tá sozinha, a próxima é uma pérola número dez. Um, dois, três, uma esferinha e outra pérola número dez. Ó. Novamente. Dez pérola número quatro. Seis, sete, oito, nove, dez. Vamos enfiar uma esferinha sozinha. Enfim, você vai fazer, ó, até preencher o anzol, a medida do seu pescoço, certo? Entenderam? Então, vamos repetir aqui, ó. Dez pérolas número quatro. Uma esferinha de número seis. De pérola de número seis. Dez pérolas quatro, uma pérola dez, outra esferinha, uma pérola dez. Você vai intercalando. Ou você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser fazer ele todo dessa forma, você pode fazer. Se quiser fazer ele só com a esferinha, sozinha, você faz. Enfim, é usar a criatividade, né? E depois que terminar, nós vamos pôr o fecho final, né? Como é que a gente vai colocar o fecho? Do mesmo jeito que colocamos no início. Nós vamos pegar o anzol. Depois de pronto. Colocar aqui o fecho. Pegar o alicate, ó. Dar uma leve apertadinha, pra não sair o... Puxar até onde o colar parou. E apertar. Enfim, ele vai ficar assim. Do jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Vocês podem usar. Ele fica muito bonito. Todo na pérola. Como eu falei, vocês podem usar a cor que desejar. Tem pessoas que fazem rosa, verde, vermelha. Eu fiz um todo mesclado de pérolas de várias cores. Ficou muito bonito, porque pode-se usar apenas um tubinho, uma roupinha, um vestidinho preto, né? Básico. E usar o colar com as pérolas todas coloridas, que fica muito bonito. E também, podemos fazer os brinquinhos. Os brinquinhos é só você fazer duas esferinhas dessa daqui, ó. E colocar a basezinha. Colocando a base. É bem facinho, né? Como se você pegasse aqui uma argolinha. Coloca uma argolinha aqui, ó. Vou fazer mais ou menos aqui, ó. Pega uma argola, ó. E você prende bem aqui aonde está o anzol. Ó lá, ó. Aí, é só colocar uma base aqui e colocar na orelha. Fica o brinquinho. Vamos fazer o colar e o brinco. Bem, o que eu tinha pra ensinar é esse vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.